Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John, sejam todos bem-vindos ao canal. Tamo de volta com mais um vídeo, galera. E como eu avisei ontem, né? Tô trazendo hoje pra vocês, né? Castlevania Dominus Collection com World of Ecclase, né? Que é um dos meus jogos preferidos, né? Eu gosto muito da Xanoa, do estilo de gameplay dela, né? Então vou tá trazendo pra vocês aqui o início de gameplay. É uma pena, do mesmo jeito que eu fico feliz, eu fico pistola, né? Porque depois de muito tempo, a Konami tá trazendo o Castlevania pra PC e consoles, né? Mas porra, dada a experiência do Advance Collection, ele podia ter feito uma parada mais elaborada, né? Ter feito o pixel perfeito, né? Ter botado localização em português. Infelizmente é uma pena, né? Ela só cuspiu o jogo no emulador e jogou pra gente aí por 150 conto, quase, né? Porra, aí é foda, né? Eu fico feliz, mas fico triste, né? Eu fico puto. Na verdade, eu fico puto, porque porra, eu gosto pra caralho de Castlevania, né? E tinha que tá trazendo no canal, mas como os jogos estão em inglês, eu fico com receio de trazer, né? Caso vocês não queiram assistir, porque porra, é um canal que foca em Metroidvania, quase, né? A maioria dos jogos que eu lanço é pro Metroidvania, não ter Castlevania também é complicado, né? Mas, infelizmente, a verdade é que depois que a Konami, né? Saiu lá o Koji Garage, que era um dos diretores fundamentais lá na produção de Castlevania, saiu o Kojima. A porra da Konami só vive de reciclagem. E lança aí Silent Hill agora, Remake, Metal Gear Solid Remake, aí cospe os emuladores aqui com os jogos pra gente, enfim, não tá fazendo nada de bom. Mas é isso, né? Dado o desabafo à parte, vamos botar aqui um novo jogo. Eu já até testei ali, que eu tava testando o áudio, né? E deixa eu botar meu nome. Vou botar aqui John. Infelizmente, né, cara? Não tá localizado para o português, e acredito que ninguém vai traduzir isso aqui, né? Até porque é mó dificuldade que o jogo tá dentro de emulador, aqui tá mó confusão. Mas o que eu souber aqui de inglês, eu vou ajudando, né? Pra gente tá entendendo, né? Deixa eu sair daqui pra poder aparecer a apresentação. Aqui, introdução de pesquisa. Retornando aos tempos de vida de novo, né? Desde tempos antigos, né? O Senhor do Mal, Drácula, tem levado as pessoas ao terror, né? Cada vez que Drácula retorna dos mortos, o clã Belmont retorna pra lutar contra ele das sombras, né? Carregando seu chicote sagrado. Através de seus esforços, a humanidade evitara as sombras e assegurara prosperidade. Mas, próximo aí do século XIX, né? Tendo perdido a habilidade de resistir às sombras, né? Esses imposições de poder, nesses tempos de agora, começaram em procura de novas formas de conter Drácula. Nossa organização Eclésia, que cresceu como uma das... dos clãs, né? Pra poder combater. Muitas organizações tentaram se estabilizar como no mesmo objetivo e dia após dia, né? Eles sucumbiram, né? Mas, cada uma foi dissolvida, né? Quando falhou nas produções de algo satisfatório. Mas tinha, então, Balor. O Líder de Eclésia, né? Finalmente conseguiu uma surpresa que poderia lutar contra Drácula, né? Que poderia ser uma opção de luta contra Drácula, né? Deixa eu voltar aqui. Quem está aí? Aí o Albus, né? Bom, presumo que isso me serve bem, né? Pra tentar acessar você. Albus. Aparentemente, eu não me escondi. Eu não escondi minha presença muito bem, de fato, né? Vamos ver você, Shanoa. O que você está fazendo aqui? Bem, essa é a nossa casa, apesar de tudo, né? Quem mais seria? O que mais seria, né? Não, não é isso. Você não está numa missão? Sim. Mas eu queria ter certeza que as coisas estavam bem por aqui. Alguma... Alguma novidade interessante pra compartilhar? Bem, Barlow me escolheu como a portadora. Na verdade. Nós estamos começando o ritual, né? Nós estamos pra começar o ritual. Então, meu corpo pode ser o receptáculo do Dominus. E você disse? Dominus? Você? É isso. Ah, isso é um absurdo. Barlow mentiu pra mim. mentiu? É. Eu suponho que eu era pra ser o portador. Ele me prometeu muito isso. Mas o mestre disse que você... O quê? O que ele te disse? Que você não encaixava para ser o portador. Ele nunca diria um tal coisa. Mas, Albus? Me desculpa, é hora. Eu tenho que ir. Espere, Shanoa. Eu não entendo. Você está errado. Eu sou tão membro da Eclésia quanto você é. Nosso único propósito é destruir Drácula. Então, as pessoas podem procurar um amanhecer sem temer as sombras. Estou certo? Ou estou errado, Albus? Não é isso. Por esse motivo eu me tornarei Dominus. A lâmina que banerá o mal. Todo mal, né? Shanoa? Então, let's go. Deixa eu tirar aqui o talceta do mouse no meio do caminho. Como poderia ser? Como poderia ele, né? Ordem são ordens, Balou. Mas eu estava aguardando sua promessa. Shanoa, como você sabe, somente você pode se tornar portadora do Dominus. Sim, grande mestre. No entanto, é quase impossível para controlar o poder. Até mesmo para você. O propósito desse ritual é ter certeza que seu corpo não vai rejeitar o Dominus. Sim, senhor. Mas quando acabar, eu... É isso, Shanoa. Você será capaz de carregar o mais poderoso glifo. O Dominus. No qual Eclésia criou como a última arma contra Drácula. é hora, Shanoa. Hora de você se tornar a nova salvadora do mundo. Beleza, aqui estão os três glifos, né, de Dominus. Pegaremos mais à frente, né, mas por enquanto ele será roubado. O que está acontecendo? Hã? O que significa isso, Albus? Eu sabia... Você sabia o quão crucial era o ritual. Você mentiu para mim, Albus. É, eu era para ser o portador. Você me prometeu nós temos um propósito e você fez parte dela, mas hoje não é mais a sua vez. acima de tudo, Shanoa é a única que pode portar o Dominus. Você sabe disso tão bem quanto eu. Mas eu estava pronto para fazer o que fosse. Eu estava pronto para trabalhar junto, nós três. Talvez nós ainda podemos, juntos, nós podemos superar essa condição. É tarde demais. Bom, nisso que ele rouba aqui os Dominus, né, a Shanoa perde completamente a memória, né, toda a capacidade dela de coisar o glifo e ela vai aprender pouco a pouco, né. Me diga, Albus, o que você pretende fazer com o Dominus? Você disse isso mesmo, cada um de nós tem um propósito e, como mestre, como um bom mestre, você finalmente me mostrou qual é o meu propósito. Não seja estúpido, Albus, você está planejando e eu tomarei o Dominus. Seja racional, sem esse glifo, nossa missão é um completo fracasso, né, um receptáculo de Drácula. Eu tenho minha própria missão. Você não é mais meu mestre. Adeus, Barlow. Show, né? Agora, depois das explicações, espero que tenha entendido legal, né, mais ou menos. Muitas semanas se passaram, ou poucas semanas se passaram, eu acredito que sejam poucas. Tá, o seu treinamento logo se concluirá. Sim, grande mestre. Aqui ela está reaprendendo tudinho, né, porque ela teve com aquele conflito ali, perdeu todos os seus poderes, sua memória, né? Mas em função da perda da memória, né, nós dominamos a força para residir todas as coisas, grande e pequena, para forjar glifos através do segredo da arte de Eclésia. Então, nós ganhamos a força para salvar a humanidade. Absorva o glifo antes. perante você, se você conseguir. Tá, você pode absorver o glifo botando para cima e isso vai me garantir 10 corações. Tá, a gente pegou um glifo de rapieira, né? Isso. Exatamente. E como você pode ver, absorver um glifo e você já conhece o tipo. Esse é o seu dom, né? É seu e somente seu. Sim, grande mestre. Minha pobre criança, é uma pena que você precisa reaprender tudo isso. Mas agora não é o tempo para se sentir culpado, né? Vamos continuar com a lição. Você tem muito a aprender. Sim, grande mestre. Esse glifo direciona o seu poder através de seus braços. Abra o menu, né? E aí, escolha o glifo. A gente bota o glifo nos dois braços, né? O X é o braço esquerdo, Y é o direito, que é bem maneiro aqui, né? No Order of the Classic, porque você vai poder usar os dois ataques. Então, armada, você pode empunhar os glifos contra seus inimigos, né? Imagine que eu sou um deles e ataque. X e Y, né? Você percebe que a mão direita é no Y e no X a mão esquerda. Essa parada aqui é muito bem bolada nesse jogo. Alternar para poder fazer combos, né? É uma das coisas, né? Sua memória está começando a chegar, né? Mas não seu instinto. Use para aprender a próxima técnica. Não, agora, não, agora os glifos nas suas ambas mãos, né? E faça o glifo da união, que é uma técnica bastante poderosa, né? Botando para cima, apertando X ou Y, você vai fazer a união do glifo, que é o ataque especial, né? Bom, agora o seu teste final. Tá, vamos... Eu admitirei que não é muito, né? Mas, é uma luxúria que você não tenha. Não podemos dar o luxo que você não esteja, né? Assim que você esteja preparado, passe para a próxima sala. Sim, Gram Master. Let's go. Bom, do abismo eu invoco alguns inimigos. Use tudo que você aprendeu para permanecer firme. Tá, me mostra que você ainda tem isso em você. Agora a gente já pode começar os trabalhos. Cara, esse aqui é muito bom, muito bom. Então, isso eu finalizo o treinamento básico. Agora avançado. chum. Chano, eu não esperava nada menos de você, né? Obrigado, Grande Mestre. E agora sua missão deve começar. Recuperar o glifo supremo, o dominus, né? meu pupilo. Tinha, o tem, né? Albus é o seu nome. Albus. É, esse nome ainda aparece em suas memórias? Por acaso? Não, Grande Mestre. E sobre as suas emoções? Ainda nada? Não, nada. Nesse dia, nós perdemos tudo. Você foi roubada das suas memórias, do seu coração. Mas, nós perdemos ainda mais, né? Nós perdemos nossa única esperança de vencer Drácula. O ritual. Tinha esse rapaz, Tinha esse cara. É, esse cara era o Albus. Albus. Eu deverei lembrar desse nome. Ele converteu seu poder e seu destino. Mas o dominus era seu único para possuir, né? Bom, eu expliquei minhas razões para ele. Talvez, quer dizer, no entanto, mas, sem tempo, né? Para desejos e arrependimentos. Com o dominus, nós podemos salvar o mundo de nada menos que o próprio Drácula. Recupério. E nós vamos queimá-los até as cinzas. Tá? Não tem nada mais que eu queira fazer. E será feito, grande mestre. Você realmente é uma benção para nós. Somente você pode cumprir o destino da nossa ordem. Albus não apareceu desde o incidente. Provavelmente porque ele é incapaz de usar, né? O poder do dominus. ninguém, nenhuma outra carne, nem outro corpo do que o seu pode absorver o hospedeiro do Glyph. Entender. Entendido, né? Mas Albus é um grande cientista. Ele vai encontrar uma forma de usar provavelmente. O tempo está contra nós. Eu tenho uma ideia onde ele pode estar escondido. vá para tá. Vá agora antes que o rastro dele fique frio, né? E recupere o Glyph. Entendido. Agora que a gente vai começar a trabalhar mesmo. Mas ele ainda quer falar. Espere, Xanoa. Eu gostaria que você trouxesse Albus aqui, né? Claro. Se você não puder eu entenderei. Entendido. Nossas esperanças vai com você, Xanoa. Que Eclésia possa abençoar você. Bom. Foram aí quase 15 minutos de introdução. Dá vontade de espirrar. Ai, meu Deus. Agora fodeu. Tá. Aqui não tem mais opa. Só um save aqui. Calma aí. Tem muito tempo que eu não jogo esse jogo. Mas ainda consigo lembrar de como ele é maravilhoso. É difícil jogar esse jogo sem ficar cantando. Mas vamos tentar. Rapaz, engoliu o espirro. Monastério. É legal porque nessa versão aqui agora a gente tem o mapa ali do ladinho, né? E a experiência eu acho que é bem parecido. Se eu não me engano acho que o emulador de NTR1DS também fazia assim. Mas aqui tá um pouco mais expansivo, tá? tá melhor. Ali tem o bestiário, né? Ali aparece todo o meu status. Uma forma de compensar a falta de tela, né? Dá a preguiça dele de trabalhar em ajeitar o jogo, melhorar um pouco. Mas é isso. Zombies. Beleza. Aqui é a nossa zona de teletransport. Opa! Toda trilha sonora desse jogo é maneiro, cara. Ticket mágico. Acho que esse ticket é pra gente voltar, né? Se eu não me engano. Ah, tá. level up. Sandals, nossa primeira nossa primeira parte 7, né? Dá um ponto de defesa para os pés. Ponto forte no Castilevânia. Sem dúvida trilha sonora, cara. Oh! Eu perdi sangue em algum lugar? Bom, aqui a gente pega o Magnus, né? Pode criar um campo magnético atrativo, né? Pressione o RB que aí a gente vai poder se atrair nessas nessas bolinhas aí magnéticas, né? E aqui ele explica que a gente pode controlar a direção e depois soltar para um Clevel Lux. Isso. Com esse Clevel você será capaz de chegar normalmente em lugares inacessíveis. Você também pode ser usado para adiviar de ataques em combate. Show! Começando aqui. Chup! É. Ok, Cotton Hat. Cabeça. Mais um ponto de defesa. Vamos por esse baú por enquanto a gente não pode pegar, né? Cabeças de cavalo. Que não é cabeça de medusa, não. Aqui é cabeça de cavalo. Oh! Aqui a gente tem que dar uma esquiva na posição certa. gotcha. Opa! O... O... Acho que vai na posição certa. HP máximo, né? Os gatos são colecionáveis para quem gosta de gatos como eu. Terão vários, né? uma coisa que rola aqui normal, né? No jogo a gente sempre dá um farm mais para poder pegar o glifo dele, né? Quando o inimigo morre deixando esse... esse pré-glifo, né? Dão aqui uma esperada para ver se vem. geralmente eu já botava para cima para ver se atrai. Vou tentar aqui um pouquinho só para ver que o glifo dele é o sequer. Quase. Ó, ó. Quase. Sempre quando vem esse inimigo assim é bom dar um farm rápido. Opa! Beleza no level. Vem, vem, vem. Uh! Quanto ele dá de experiência? Cinco. Opa! Agora veio. Até que não demorou tanto, viu? Um glifo de espada sequer. E dá até aumento o nosso dano. Vai para sete. Melhor para poder acertar esses cavalos. Chup! O que eu fiz, Jesus? Apertei sem querer o joga lá dentro só por causa disso. Esse é um glifo de faca. Não sei se o nome dele. Também é bom. Interessante. Mas o dano dele é bem baixo. Minha cabeça de cavalo. Caraca! Põe entre o ponto fraco na minha técnica. Livro dos Espíritos, né? Mostra o nome dos inimigos e seus ataques. Legal. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o glifo, né? Que é o Kota. Ele é bem interessante. Tem que ficar de olho no MP, né? Vamos ver se aqui é o lugar certo. Acho que aqui eu vou acabar continuando. Deixa eu... Usar a habilidade especial dela também. Aqui, o ataque punido é o ataque das mil espadas. Que é bem legal. Mas eu voltarei para o Sequer que é o melhor para a gente usar aqui de início. Cabeça de cavalo aqui, né? Tá. Quantidade máxima de coração aumentada. Toma cuidado com os que saem do chão. Anti-Venom, né? Aqui nesse jogo funciona uma coisa, né? Que a gente... Bom, para quem não viu o Ordem Ecclesia no DS, né? Viu primeiro no Harmony of Despair que é a... A questão de cada área que você vai você tem os baús que eles sempre retornam, né? Com ingredientes para que você possa estar trocando e criando coisas, né? Aquela... Aquela ideia que tem lá no Harmony of Despair vem desse jogo. Meet. Qual é, Monsegão? O Monsegão sempre entra no ataque, mano. É incrível. Ele sempre entra aqui no ponto fraco do meu ataque. Estou fazendo muito rápido. Ticket mágica para a gente voltar para a vila. Entra aqui. Cuidado aqui com os que saem do chão. Guerreiros mortos que saem do chão é sempre um perigo. Falando. mais flango. Mais flango. Flango. Caraca, mano. Aqui sai muito. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vontade de cantar. Comentou meu ponto de mana. dar um check aqui. Nossa opção de voltar. E a nossa primeira boss fight. Parece que a gente usa o Magnus. pegou em dúvida do que vai fazer. Eu achei que ele ia vir na parada. Tentar fazer com que ele não se aproxime de mim. Acabou. Congratulations. Não, eu estava sem sangue? Eu peguei sem sangue de quê? Caralho, está acontecendo alguma coisa estranha aqui, mano. Estou sempre sem sangue? Ah, tá. Eu peguei. Atro Medal. Mas por que eu fiquei sem sangue ali? Aí eu não... Estranho. Acho que eu peguei, não peguei? Deixa eu ver aqui. Equipamento, item. É, medalha conquistada por defender, por vencer, né? O besouro da terra atroverta. Não vale nada, né, gente? Infelizmente. Mas é isso. Olha ele aí. Xanoa. Ainda, né? Decepando inimigos para o velho, né? Hum. Eu já vi você antes. Seu nome é Albus? Não é? Bem, sim. O grande mestre me enviou. Eu estou aqui para recuperar o glifo de Dominus e retornar você para casa. Casa, você diz? Não tenho nenhuma. Aquele velho sabe disso. Isso não é um pedido. Intrigante. Bom, eu me lembro de você ser mais graciosa do que isso. É, você esqueceu todas as suas habilidades com os glifos também, né? Ou que parece. Tá, você foi o que me fez eu perder minhas memórias, né? É isso, então. Bem. Eu nunca voltei. Lembro o que eu disse para o velho de mim. Você... Lembre de dizer ao velho de mim, né? Você deve pela ordem do mestre Balou. Nunca diga esse nome de novo. Ó, o tiro. Chega. Adeus, Xanoa. Xanoa! É a localização da vila, né? Ele marcou uma vila nesse mapa. A vila de Weigol. Nossa, só uma prévia, né? do jogo está concluída. Só para a gente amaciar aqui os combates, ter uma noção do que nos aguarda. Ops! Muitas aventuras o esperam para quem jogar Order of Ecclesia, né? Lembrando que o jogo está disponível lá no Steam, né? Também está para console, se eu não me engano. No Steam está R$133,00. Eu não sei. Mas acho que está para todas as plataformas esse preço. é aquilo, né? Nada novo. Eles botaram o jogo no emulador e soltaram para arrumar dinheiro. Mas se o fator Nostalgia bater em seu coração é extremamente recomendado, né, cara? São três jogos ótimos. São o World of Ecclesia, o segundo jogo do Soma Cruz, né? E o outro, caramba... Ah, e o outro é o Pintura de Ruína. Pegamos a vila. Um glifo. Isso é coisa do Albus. Vamos absorver. Tá, torpor, né? Esse aqui é um glifo que incapacita os oponentes. Enfim, obrigado. O que aconteceu com você? Os outros, todos na vila foram levados. Por quem? Aquele homem. Ele levou todos os outros dozes e me aprisionou. Mas o senhor deve ter enviado você para nossa salvação. Por favor, recupere os outros, né? Ache os outros. Tá, você sabe me dizer onde ele foi? Se eu não estou enganado e disse algo sobre a ilha da prisão. Me diga mais sobre ela. Tempos atrás criminosos eram banidos para esse lugar proibido, né? Alguns dizem que suas almas ainda vagam pela ilha e está para sempre amaldiçoada. Como eu chego lá? Albo. Tá, você pode chegar através dessas florestas. Eu imploro a você, você deve salvá-lo. Tá. Albo realmente levou o pessoal do vilarejo, né? Para essa ilha da prisão. E para que propósito? Exatamente. Aqui a gente pode botar para baixo e abastecer. Por enquanto, aqui na vila não tem nenhum NPC, né? Mas alguns baús a gente tem. A gente pode estar coletando para alguns itens essenciais para o futuro. aqui, ó. Se você gosta de leite, já pegamos dois, né? Sempre quando a gente passa na vila, né? Todos esses baús vão estar disponíveis. Tá. Acho que eu não vou. E aí você pode estar sempre coletando se o item for de fundamento para os seus objetivos de criações. Aqui a casa do ferreiro. Ferreiro, né? se eu não me engano. Um vendedor de armas. Eu passei por lá. Ah, mas dá. Por enquanto só tem leite, mano. Só tem leite na vila. Aqui é bom. Serve também como área de teste, né? Caso você vai pegando os glifos, você pode sempre abaixecendo aqui e testar fazendo uniões para ver como fica o dano dos glifos, né? Floresta de Ruvas é o nosso próximo objetivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vem. Opa Nossa pontinha é foda, irmão Mais um Glyph para nós Esse é o Glyph de Martelo, né Ele é forte Mas assim, a gente tem que A partir de agora começar a reparar Alguns inimigos são resistentes a alguns Glyphs E esse voador é um deles Você vê que na sequer tira 12 Esse aqui, ó Sempre que o inimigo conjura um Glyph, você absorve Invoca zumbis que lutam Até a morte Isso aqui vai ficar no lugar do Magnus Então você tem que sempre dar uma Uma avaliada se o local Ou você não vai precisar usar Bom, eu peguei lá, foi o Macir Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que é o Glyph de Martelo Ó, nele só tira dois, ó Ele é resistente Mas no esqueleto até não Mas esse aqui é resistente Então você tem que usar uma arma Que dose, legal, né Era com fodery não É a sequer O fodery foi a primeira que a gente pegou Olha lá, tira 12 A diferença, né Então você tá sempre avaliando Cada lugar que você entra Tem sempre inimigos que é vulnerável A um certo tipo de De equipamento E tudo isso vai depender Aí do local Ai, meu Deus Agora veio Depois de tanto tempo Isso vai ajudar você a Facilitar o seu percurso, né Dado que esse jogo A gente começa aqui Mas esse jogo é difícil, tá Não se enganem Esse é um Um dos castos elevandos Que tem um bom foco Em dificuldade Nesse comecinho você pode não achar tanto Mas Vai por mim Ah Brax Knight Me dá aí o machado Eu dou logo uma dica pra vocês Que esse machado Ó, Cotton Thread Esse é um item que vem Do local, né Você vai precisar desse depois Pra farmar coisas, né E aqui vai ser o local Onde você vai Coletar Ele é um item muito comum Aparece em outros locais Mas aí é onde você vai pegando Os itens do baú Você vai anotando Pra você saber E não esquecer a localização Depois que precisar Forjar alguma coisa Ali me deu a sequer Mas eu já tenho Agora o Cavaleiro de Machado Eu preciso do grifo dele Porque o grifo dele É muito importante Pro boss da ilha de prisão Da ilha da prisão, né Aqui está ele É bom quando a gente pega Ele assim Em ponta de tela Porque aí É mais fácil farmar Não vem mais nenhum Bom, já acabou a fase Esse eu não vou farmar não, galera Vou deixar Pra depois, né Qualquer coisa Depois eu faço Vou continuar prosseguindo Se você tiver fraco De sangue, né Que eu passei direto Mas caso você esteja fraco Você pode sempre voltar na vila Igual e salvar E abastecer seus corações Outra trilha sonora Desse jogo é incrível, cara Peixes voadores, irmão Ai Não era pra eu cair, não Ó o frango Flango, ó Perdi o flango, ó Ó, mais um Aldeão Obrigado Você me salvou Eu sou o Jacob Eu tenho uma loja de artigos gerais Na vila Vai, igual E diga-se de passagem Eu poderia Voltar pra lá Mas escute Eu tenho coisas que você pode Usar Passa lá na minha loja E nós faremos o negócio Ok Esse ticket aqui pra voltar, né Caso a gente precise Opa Save the game Let's go Homem Homem Peixes voadores Bom contra Flux Claro, né Essa aqui é uma área aquática A gente não pode Trabalhar aqui por enquanto Só quando a gente tiver a habilidade De poder Explorar os mares Bom, aqui é só uma passagem Pra poder a gente ir a Aqui, ó Ilha da prisão minera Deixa eu Voltar aqui a vila Whitewall Rapidamente, né Abastecer aqui Nossos corações Bom, o que a gente salvou Fica piscando ali, né Na casa ali, ó Em laranja, né No mapa Em cima ali, né E a gente sabe onde ele tá Bem-vindo Estamos de volta aos negócios Graças a você Meu inventário está um pouquinho Defasado no momento Mas dê uma olhada Obrigado Não, obrigado a você Eu lhe daria coisas De graça Se eu pudesse Mas Você sabe como são os negócios Nesses tempos Eu entendo Bom Diga Me diga se você precisar Me diga se você vê algo que goste, né Quanto eu tenho de grana? 3, 400 Então, beleza Eu posso comprar Essa Equipamento, né Pra cabeça O corpo Eu posso comprar Peitoral de couro Eu já posso comprar Aí pras pernas Eu posso comprar Cossack boots Eu tenho Sabrina shoes Vamos ver o que que é melhor Esse dá um pouco mais de defesa Né Então vamos Acessórios por enquanto Não tem nenhum Mas a gente vai voltando ao longo do tempo E ele vai melhorando o estoque dele Vamos botar aqui O peitoral de Coisa Aumentar aqui O cosec do cotton hat A gente vai botar o babusca Aumenta um pouquinho a inteligência Que já melhora o nosso Nossas magias Cara Vamos enfrentar aqui mais um boss Nessa área que eu gosto bastante Eu não peguei o machado O machado é bom pra ele, sabe Vou enfrentar ele Não muito adequado Né O lifo do machado Seria bom pra ele Mas eu não tenho Vamos uma vez de Com Sequer A trilha sonora dessa área Também eu curto muito Cara Quando eu joguei isso aqui A primeira vez Eu morria muito nesse cara Sério mesmo Morria muito Até pegar o esquema Ele vinha pra cima de mim E eu não usava Eu não usava o Magnus Quando ele vem empolgadão Passa logo pra cá Espera ele vir um pouco Porque senão ele vai te amassar Ali no canto Ceia Deixa nem dar tempo De ele Te amassar lá Não, vai e volta Chame ele Ceia Ceia Passa Antes que ele te acerte Porque a altura dele Também te pega Que bom Passa logo Não deixa ele te sufocar Show Quando ele bota o pé Melhor Tô indo pra lá Vem pra cá Com o glifo de machado É melhor Porque o O machado Passa nele Ó Congratulation Porque o machado Pega nele E como ele é alto Pega dois hits Mas foi de boa Lá Skeletal Medal Mais um Cadê É Medalha conquistada Por vencer O gigante esqueleto Meu esqueletão Gigantão Beleza Aí agora a gente vai fazer A prisão da minera Que ela é bastante Extensa E aqui tem um mestre caranguejo Aí eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou reabastecer Aqui meus hearts Vou salvar E vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal Se você é novo Deixe o seu like Se você ficou aqui até agora E depois a gente volta Dependendo aí do retorno da galera Se vocês quiserem mais ver Uma pena que tá em inglês Não tá localizado Mas dá pra gente Safar um pouco Entender um pouco a história E é isso Obrigado a todos que ficaram E até o próximo vídeo Valeu